Os detalhes fazem a diferença na compra de um presente especial como o dia das mães no varejo. Trazer um cartão personalizado, uma embalagem diferente, uma entrega personalizada na data que o cliente precisa. Isso tudo faz com que sua marca não brigue somente por ter o melhor preço, mas tenha o melhor benefício, a melhor comodidade e a melhor experiência pra gente poder presentear. Nós vivemos hoje num mundo tão atarefado, tão atribulado, que esses pequenos detalhes têm valor na experiência do cliente. E quando falamos da experiência do cliente, precisamos buscar a tão sonhada super personalização. É através dos pequenos detalhes que o cliente que compra com você e tá comprando presente com você, vai sentir que vale a pena voltar a comprar com o mesmo vendedor. Que vale a pena os benefícios que você oferece, que não necessariamente são benefícios atrelados ao preço do produto, e sim ao valor do produto. O que ele encontra na embalagem, o que ele encontra no cartão, o que ele encontra com excelente atendimento. Então nesse dia das mães, se preocupe muito menos com o preço ou com o que a concorrência tá fazendo. Se preocupe em como estabelecer uma experiência maior pro seu cliente da loja, pro seu cliente do site. Como eu consigo trabalhar uma transação e transformar ela numa emoção como a data patch.